Quantas perguntas tenho que fazer Será que um dia irem entender Por que sou assim? Por que riem de mim? Subestimando minha capacidade de ser Um dia se der como um borrão Faz parecer que nada tem razão E a tristeza vem querer me derrubar Mas eu vou controlar essa vontade de chorar Não quero, não quero mais brigar Pra alguém, alguém me aceitar Do jeito que sou Do jeito que sou Mas pode duvidar de mim Eu vou seguir até o fim O que você pode fazer Não se para vencer Sou vencedor Sou vencedor E nada nunca pode me parar Eu vou continuar Sou vencedor Eu sei que nem sempre posso esperar Receber da vida o que costumo dar Mas o que não me matou O mais forte me deixou Eu sei que essa força pode te incomodar Eu tenho minha marca do amor E ela brilha, brilha, seja onde for Não importa se a escuridão vem Pois a noite mostra a força que ela tem Não quero, não quero mais brigar Pra alguém, alguém me aceitar Do jeito que sou Do jeito que sou Mas pode duvidar de mim Eu vou seguir até o fim O que você pode fazer Não se para vencer Sou vencedor Sou vencedor Que nada nunca pode me parar Eu vou continuar Sou vencedor Eu sei um Deus que me mantém de pé Meu tudo, minha força, sei que Ele é Foi por mim que seu filho Ele entregou E de todo pecado me purificou Não mais vivo erro Mas Cristo vive em mim Eu sei que Ele está comigo até o fim Em Cristo somos que vencedor Mas que vencedor Sou 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 vencedor Tchau, tchau.